Música Música Eu quero escutar a minha galera, deixa mais Sozinho mais uma vez Estou fraco velho, tem que ver de lá de dentro Sozinho mais uma vez Minha pequena Mais uma vez Minha pequena Eva mais um mais um Valeu, valeu, valeu Beijo, fique com Deus, fique com Deus CN20 da Bahia O exclusivo do mundo do México Valeu, valeu, valeu Obertura massa Demais